Tô ficando, velho, tô ficando fraco, tá encolhendo as forças da esticando o papo. Tudo bem, poluído? Graças a Deus. Que cara, hein? A mesma de sempre, nunca foi melhor e nem pior. Mas logo hoje... Por quê? Hoje é um dia igual aos outros qualquer. Já vi tudo. Você não está sabendo que foi aprovada a lei do divórcio? E o que é que eu tenho com isso? Que é isso, poluído? O povo todo está vibrando. Só você está assim. E eu vou vibrar com o quê? Ah, só nem sei o que é. Bem, eu explico. É uma lei que vem favorecer as pessoas que se amam. Nosso caso, por exemplo. Agora você já pode deixar a sua mulher e casar comigo. Ah, vai, planta batata. O divórcio veio favorecer muitas coisas. Trazer a felicidade a muitos lares. Isso é coisa do diabo. Imagine trocar de marido. Que pouca vergonha. Eu conheci o poluído e vou morrer com ele. Tudo é hábito. Antes do divórcio está certo. Mas agora a gente já pode deixar um homem quando o gênio não combina e casar com outro. Mas agora você é rica. Pode arranjar marido de qualquer lugar. Não precisa do meu. Você não, senhora. E aí, senhora, que nada. Para mim, você continua sendo a nhanica de sempre. Não adianta mesmo conversar com você. É inútil. Você não entende mesmo. Peraí. Eu posso ser muito burra. Mas para compreender que isso é vingança, dá. Talvez seja. Você se lembra que quando éramos mocinhas, morávamos perto, tínhamos vida igual, limfim, até mesmo a miséria. Lembro como se fosse hoje. E lembro também que briguamos por causa do poluído. É, e eu saí perdendo. Ele casou, foi mesmo com você. Mas hoje eu tenho dinheiro e a lei do divórcio me favorece. Eu nem estou acreditando nessa lei. Que diabo de lei é essa que deixa tomar o marido do canto? Me casei com um homem rico. Fui morar no rio. O tempo passou. Menos a minha ideia fixa de me vingar de você. Poluído vai ser meu. Custe o que custar. E não pense que eu o ame, não. É só capricho e vingança. Antes, você tinha uma arma. Ah, beleza? Hoje, eu tenho uma arma. O dinheiro e a lei do divórcio. Oh, Deus, tenha pena de mim. O que a senhora está querendo aqui? E você? Pra que que está chorando? Por nada. Eu só estava dizendo a ela que mesmo antes de você se casarem, eu já amava você. Respeitei o casamento. Mas agora, com a lei do divórcio... Pronto. E só afetava essa agora. Vim falar justo pra ela que gosta de mim, né? Poluído, eu preciso falar sério com você. Mas, mas perto dela é impossível. É melhor a senhora ir embora pra sua casa. Que diabo? Não está vendo que a mulher está nervosa? Eu só vou se você prometer ir lá em casa falar comigo. Vai embora. Paga, depois eu vou. Então, você não quer receber a herança. É a primeira vez que eu vejo uma pessoa recusar dinheiro. Vou escrever, comunicando a sua desistência. Não é que eu não quero dinheiro. É que eu estou com medo de ser alguma embrulhada, né? Que embrulhada? Leia o ofício. Não adianta nada, eu não sei ler. Nesse caso, leve o doutor Vieira, que ele vai lhe explicar melhor. Eu e naquele advogado? Mas nunca. E outra vez que eu vou estar lá, eu quebro a cara dele. Quando se trata de receber dinheiro, deixa-se as brigas de lado? É. Agora eu vou pra casa, vou lavar o pé, vou dormir e amanhã eu vou lá. Mas está chovendo muito. Você não pode sair agora, pode até ficar doente. E logo hoje que eu fiz uma esfregação de remédio quente no peito. Eu passei óleo de sucuri. É, mais uma razão pra você não sair. Engraçado. Eu nunca esqueço do guarda-chuva. Hoje eu fui esquecer. A senhora não tem um pra me emprestar? Uma capa? Não tem. Também? Não tem nada nessa casa. Fique aqui. Assim se sentirá bem protegido. Não, eu não posso ficar. Tchau, tchau. Alô, tá caindo um relâmpago lá fora. Olha, eu vou sentar nessa cadeira, esperar a chuva passar, depois eu vou embora. Em vez de você ficar sentado aí, por que você não vai sentar lá no quarto? Lá tem uma boa cama, você pode dormir, você pode deitar, ficar completamente à vontade. Depois que o temporal passar, você vai embora, ninguém vai incomodá-lo. Vai dormir, mulher, vai dormir. Eu vou passar a noite sentado nessa cadeira. Não seja teimoso, poluído, venha. Eu não vou permitir que você saia com este temporal. Eu não posso ficar aqui, porque eu tenho a mulher que é minha esperando ela em casa. Mas eu não vou deixar você sair. Hoje você vai passar a noite aqui. O quarto é este. Fique à vontade. Eu agora vou dormir. Se você precisar de alguma coisa, é só chamar. Se você precisar de alguma coisa, é só chamar. O que é isso? 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 O que é isso?